Nossa senhora que louzona, Luiz, não sei andar mais nesse jogo, cara Como é que é a gacha aqui? Parar de seguir? Parar aqui? Luiz, o que você fez? Caralho, Luiz, onde você foi? Pra onde? Cadê você? Quem sou eu? Ah, tá, 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 tá Cai direto, cai direto? Ele tá descendo, o peito louco Pra onde? Pra onde, meu pai? Socorro, eu vou cair nesse telhado que eu vou morrer Aonde, Luiz Felipe? Socorro, meu Deus, ahhh Quê? Vixe, Maria, falou abraço Como é que eu desço do tiraneleza? Ah, não, Luiz, por que você não falou isso, cara? Eu peguei a tirolesa Porra, Luiz, tinha que ter falado antes, cara Ah, não, Luiz, você me abandonou, cara Você falou que podia confiar em você Nossa, tem uns caras trocando bala aqui, Luiz Socorro, não sei andar nessa porra Luiz, tá apostando quanto que eu vou morrer? Vai ser um cara aqui do meu lado, trocando bala Morri Vixe, Luiz, não sei se fazendo nessa porra aqui, não Tô perdido Tá descrasado, tem um cara aqui, não, Luiz, vai lá, não Tem um cara com uma porra de uma 2 aqui, caralho Nossa, eles tão tudo aqui, Luiz Eu tô correndo pra cima deles, meu Deus do céu Eu tô muito bugada Tô pegando tudo aqui Luiz, socorro Puta que pariu, Luiz Me disse que eu tenho uma arma boa Caralho, Luiz, tem uns caras aqui do lado Tô aqui do lado, Luiz Me ajuda Não quero saber, Luiz, eu quero ir embora daqui Vou morrer Ai, meu Deus do céu Eu virei sem querer Luiz do céu Será que eu comecei aqui? Ai, socorro, pai Agachamento hindu Tem que correr pulando, né? Luiz, os cara tá pipocando 12 ali, Luiz Você viu o barulhão? Não, eu caí o cara lá da velha Me derrubou com 2 tiros Que isso, Luiz O cara matou 2, meu Deus do céu Socorro, pai Ai, meu Deus do céu Tô nervoso Eu vou falecer, Luiz Felipe Você falou que era só confiar em você O que aconteceu? Que você não seguiu, pô Mas você foi o primeiro Que eu segui Então eu falei Você tirou a ânsia, pô Você falou pra parar de seguir Eu parei de seguir Achei uma boa O que é isso aqui? O que é dano? Uma mochila Nossa, eu não consigo andar nessa bagaça Luiz me achuda Não sei se eu ando mais, né? Esse aqui é melhor? Tem que pegar duas horas Você pode entender, tá? Tá, 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 tá Tá, 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 tá Eu não tô confortável Eu da minha bunda O que que é isso aqui? Esse negócio aqui coloca automaticamente? O que? Pra que serve esse anel? Essa aí é boa, pô Pra que serve essa porra? Que trocada, pô Ó, tem uma car Não sei jogar mesmo Caralho, ficou com medo O que tá acontecendo aqui? Me protege Os cara tá morrendo muito de na cabeça Tá cheio Onde é que é a safe? Nossa, eu tô indo pra fora Tô indo pro outro canto Vou ter que voltar lá Esse aí que eu não queria não, hein? Fala pra tu O que que é isso aqui? Vai, cara aí Cadê? Cara, que susto Que barulho que isso aqui faz? Caraca, eu não tô confortável Com essa roupa, sinceramente Tá muito feio Ficar olhando Meu coração tá muito acelerado Acho que eu vou falecer Não sei nem pra onde que eu tô indo, cara Um cocão Olha isso aqui Aqui eu vou pegar o chapéu Acho que vai pra trocar O cara aí que está aí Pô, mas um coco desse tamanho? O que que eu faço com isso? Atiro? Tem que... Tem que criar Opa Não tá vindo o chapéu Não tá vindo o chapéu Ah tá Tô lagado Meu Deus Não aparece o piso Só o meu 68 Eu fiquei ficando nessa porra E agora, Luiz? Onde é que eu vou? Você morreu por aqui? Caraca, eu tô deslizando Ah, Luiz Se um cara tiver aqui dentro Eu vou falecer do coração Que bizarro Olha, tem um drop lá Acho que eu vou ficar aqui mesmo Uhum Sem capacete Desce em algum lugar que eu não tinha Não tô descendo Pô, eu achei outro coco Achei coco Achei coco Onde é que ele caiu verde ali? Morri 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 Ai, morri Fala sério Um coco ali Não tem nada aqui Caraca Meu Deus Que lezeira Meu Pato do Céu Nossa, morreu na minha Mas como assim? Travou Porque tipo Eu ia sair É a menina dele? Pode até ser Mas geralmente Quando você morre Sem Com outra pessoa É por Um Mais próximo Ah, tá Carabéns Três boias